Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora a nossa entrevista especial e hoje a gente vai tratar de um tema muito bacana, que é o mercado farmacêutico, que nos últimos 5 anos cresceu 62%. O faturamento passou de R$ 90 bilhões para nada mais e nada menos que R$ 146,7 bilhões e a previsão é que esse ano seja ainda maior. Para a gente entender exatamente como é que funciona esse mercado, como empreender nesse mercado, quem eu vou receber hoje aqui é o Tiago Colósio, que é fundador da Manipulae, ou seja, também é um empresário do mercado. Tiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tiago, o mercado farmacêutico é bem grande, né? Dá para investir e tem um bom negócio, né? Seja bem-vindo! Sem dúvida. Obrigado, Marcio. Prazer estar aqui com vocês. A gente aqui atua no mercado de farmácias de manipulação especificamente, que é um nicho desse mercado farmacêutico e a gente vê esse mercado crescer a taxas de 10% nos últimos 5 anos. Então, realmente, o mercado todo, né? O mercado farmacêutico como um todo, vem crescendo muito, acho que tem uma grande oportunidade para os próximos anos ainda aqui no Brasil. Ô, Tiago, quais são os desafios para conseguir investir nessa área? Porque a gente sabe que não é fácil, principalmente quando se trata de regulamentação, já que o Brasil tem a Anvisa, tem outros órgãos também que fazem toda a regulação dessa área. Então, quais são os desafios para conseguir investir certo aí? É, esse é um tema bem relevante, né? A gente vê a regulação como, basicamente, é uma regra que serve para todos, então, em algum nível, ela passa até a ser um diferencial de entrada nesse mercado. Então, a entrada nesse mercado sendo mais regulada, você acaba nivelando o nível de empresas que entram, né? Então, a gente entende que isso faz a competição cada vez mais ser uma competição leal e nivelada, o que gera, acho que, uma responsabilidade para empreender nessa área grande. E, então, começaria entendendo que, se você vai empreender nessa área, já se prepare, né? Para setar a barra por cima e buscar ali, né? Se nivelar, não só com a regulação, mas com outros parâmetros que, cada vez mais, vem crescendo em busca do consumidor, sobre qualidade, o nível de serviço e por aí vai. Tiago, você falou sobre nivelação, né? Essa questão de estar ali um mercado muito competitivo, mas é um mercado de alto nível, né? É um mercado muito alto para conseguir atingir ele. Qual que é o melhor caminho para isso, hein, Tiago? Levando em consideração também que, hoje em dia, não é fácil você conseguir bons sócios, você conseguir um bom investimento nessa área. Sim, eu acho que empreender em qualquer mercado tem alguns pontos em comum. Então, acho que o risco de uma empresa, um novo entrante, ter um pouco sucesso, né? Ou falhar, como chama assim, passa por alguns pontos comuns. Então, os empreendedores, os sócios, né? Que estão junto desse negócio, porque é uma relação com o casamento, né? E tem dias que está tudo bem, tem dias que você tem que ter algumas conversas ali para alinhar as expectativas e até para pedir desculpa ou corrigir alguns pontos. Isso é importante os sócios estarem preparados, isso acontece em qualquer negócio. E, segundo aspecto, acho que a gente tem o nível financeiro. Então, sempre está muito atento para onde que está caminhando as finanças do negócio. Então, isso é uma coisa não tão legal para se olhar, mas extremamente importante. Então, aqui, muita empresa acaba falhando por subestimar o tempo, né? Então, parece que está tudo bem, mas daqui seis meses as finanças acabam dando uma volta. Então, é muito importante ser super diligente com a parte financeira. E, por último, é estar atento. Acho que o terceiro ponto, e aí sim é mais específico do mercado farmacêutico, é você estar atento aos movimentos de mercado. E que, no nosso caso, no mercado farmacêutico, vem acontecendo muito rápido com a mudança no sistema de saúde ou as dificuldades do sistema de saúde brasileiro e também por um movimento de atualização, como chama-se do mercado pós-pandemia. Então, esse terceiro bloquinho, ele é muito específico, acho que, do nosso mercado, e é o segredo, além do lado societário e do lado financeiro, para você conseguir passar bem e ter sucesso, pelo menos nos primeiros anos de um empreendimento. Resumindo, Tiago, é basicamente ter planejamento, né? Isso que é a grande essência de qualquer empreendimento. Quando se trata dessa área farmacêutica, é um pouquinho mais complicado, justamente por essa questão da regulamentação de tudo, né? O Brasil ainda é um país muito burocrático, né? Tiago, para iniciar um empreendimento nessa área, a gente falou dessa parte básica do planejamento, você colocou muito bem essa questão do sócio, a gente tem que lembrar sempre que o sócio, ele tem que complementar, ele tem que ser um complemento do outro, não dá para os dois fazerem a mesma coisa, um tem que ter o que o outro não tem. Tem essa questão da organização financeira e o que você falou também que é extremamente importante, que é o conhecimento do mercado, entendimento. Mas, Tiago, essa questão farmacêutica parece, para quem está de fora, eu vou te falar como leigo, que é tão complicado, né? Porque você precisa de um medicamento aprovado, ou mesmo que você importe, ou que você simplesmente distribua esse medicamento, ou manipule, que é o seu caso, o caso da sua empresa, também tem toda uma questão de saúde envolvida nisso, né, Tiago? Nesse caso, qual que é o melhor caminho para esse passo, para essa questão da regulamentação e também entender exatamente com quem você vai trabalhar, no sentido de fornecedores, de você entender o que é importante, qual é a documentação certa que esse fornecedor tem que ter, como é que funciona essa parte? É, pegando o gancho dos sócios, vale muito a pena, quem está começando, trazer alguém que tenha conhecimento regulatório, né? Que tenha tido alguma experiência já no mercado farmacêutica, e aí existem alguns níveis, né, desse experiência, tem a experiência regulatória, o nível de uma importadora e distribuidora de matéria-prima farmacêutica ou de medicamentos, o que inclusive é diferente, né? A regulação para uma importadora de matéria-prima farmacêutica é diferente de quem importa o medicamento acabado. E aí, o segundo nível, a gente tem do fabricante, então, a regulação de quem vai fabricar, e o terceiro que acho que a gente tem é o nível das farmácias que vão revender isso ao consumidor final. No caso da farmácia de manipulação, é um pouquinho específico porque você tem a regulação de produção, né, e a regulação da dispensação. E contextualizando isso, eu acho que ele parece complexo, né? Então, trazer alguém que já tem experiência como sócio seria um grande diferencial e eu recomendo, acho que isso é um caminho de acelerar as coisas, mas uma outra forma é você trazer uma consultoria e já tem experiência também na regulação, na aprovação, né, de empresas que sofrem essa regulação. E aí, a regulação em si também pode ser estudada. Tiago, dentro desse universo que você acabou de falar com a gente, isso que você acabou de passar pra gente, a gente costuma dizer que o empreendedor tudo nasce de um sonho, né? Ele tem um sonho, ele começa a investir naquele sonho, mas eu acho que trazendo pra realidade, o investimento nessa área de saúde, de farmácia, não é tão simples assim, né? Ou seja, a partir de tudo que você falou, dessa questão toda que tem que ter, essa questão do sócio, parece que tem que ser um pouquinho mais pesado ali esse investimento, ele tem que ser um pouco maior também, tanto financeiro quanto também de trabalho, né? É, eu acho que, vou pegar aqui o nosso exemplo, né, com a Manipulaia. A gente, por ter nascido nesse contexto de startup, é sempre muito, a gente busca sempre fazer muito com pouco. Então, não diria que é impossível, a gente conseguiu fazer muito com pouco no primeiro momento, na nossa fundação, nos primeiros três anos. anos, e passado um pouco esse período, começa a ser um pouco mais latente a necessidade de investimento de capital e de crescimento, principalmente nesse mercado, pensando aqui no nosso caso, que a gente está conversando sobre o mercado farmacêutico, mercado de saúde, onde, além da regulação, você tem já um mercado, de certa forma, consolidado. Então, você tem uma competição grande, né, e várias empresas no mercado. Nesse sentido, é muito importante você seguir investindo, né, e aí nem sempre você vai conseguir fazer os investimentos necessários com o retorno que já está vindo da operação. Então, um caminho que a gente buscou foi o caminho de buscar grupos de investimento e, como você comentou, né, mostrar um pouco desse sonho, onde a gente imaginava e a nossa visão de chegar um pouco mais a longo prazo e aí quebrar isso em etapas e buscar as ajudas para sair da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3 e, gradualmente, você conseguir dar esses passos e avançar, né, ao longo dessa grande visão e desse sonho. Um risco é a gente também sempre olhar muito longe e não conseguir dar o primeiro passo, dar o passo da hora certa, né. Então, o importante aqui é você também ponderar e, com responsabilidade, fazer o investimento certo na hora certa. Não adianta você querer fazer algo muito sofisticado ou tecnológico se aquilo não é a demanda do momento do mercado. Então, o que pode acontecer é que o empreendedor, às vezes, fica um pouco romantizando a ideia e quer fazer algo muito além do que precisa daquele momento. Então, aqui também acho que tem que ter um termômetro entre você trazer o investimento certo, certamente você vai precisar investir mais nos primeiros momentos da empresa e esse capital não vem ainda da operação, mas também ponderar se aquilo que está sendo feito é com diligência, realmente é o que precisa ser feito agora, porque a gente precisa dar um passo por vez, né. Tiago, você falou sobre investimento, é importante a gente falar muito sobre essa questão, não só na parte financeira, mas também na parte emocional, na parte de estruturação, porque quando a gente abre uma empresa, a gente pensa nas dores que o mercado está tendo naquele momento. A gente costuma até dizer que alimento e remédio ninguém nunca vai deixar de comprar, mas como entender, Tiago? Como saber o que o seu cliente precisa quando se trata dessa questão? Quando a gente fala de medicamento, dessa questão farmacêutica, é um mercado tão amplo. Então, como entender o que o consumidor está precisando naquele momento e como investir nessa área, não só nessa questão financeira, mas isso, conhecimento profissional, entrega de produto final, como entender o consumidor? O grande movimento é você observar tanto a tendência do teu cliente, a tendência do cliente do mercado local e observar a tendência do mercado macro, fora da nossa região, para ir se preparando para alguns movimentos, que nem sempre eles vão ser binários, eles vão ser múltiplos. Então, pode ser que o mesmo cliente que já existe no Brasil, de uma forma diferente, porque o sistema de saúde, o sistema de reembolso de medicamento, o sistema de pagamento do Brasil é diferente, de outro país, vá, em algum momento, ter necessidade ou vai ter essa entrada de um serviço de outro país. Então, acho que você vai pegando um pouquinho de cada ponto desse. Eu diria que, principalmente, a gente deveria, num estágio menor, olhar para os clientes que já estão usando o nosso serviço. Se você já é uma empresa mais consolidada, você deveria estar olhando mais para o que está vindo de fora. E aí, com um mix dessas informações, você ir se preparando para, principalmente, não ser pego de surpresa, eu acho que não tenha esse desejo ou necessidade de ser o primeiro. Nem sempre isso é uma vantagem. Mas é importante você estar preparado e entender que, na hora que isso chegar, você tem que fazer um movimento correto. E aí, uma dificuldade de muitas empresas é ser ágil. E aí, colocando no mercado farmacêutico, quanto mais preparado você estiver antes, mais ágil vai ter um movimento de distribuir, de colocar isso à disposição do cliente. Porque, como a gente disse aqui, a gente tem regulação, a gente tem outros pontos que vão interferir, que nem sempre só estar preparado vai resolver. Então, é complexo, mas eu acho que o principal é estar preparado e saber o movimento que tem que ser feito olhando para o mercado macro, para o teu cliente e o cliente do mercado local. Estudo. Estudo é a palavra-chave. Estudar cliente, estudar empresa, ter conhecimento do que está fazendo. Essa é a palavra-chave de quem vai investir nessa área e também, principalmente, para quem quer abrir um negócio, independente do que queira fazer. Tiago, vou te pedir licença rapidinho, só para a gente fazer o intervalo. A entrevista especial volta já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre a indústria farmacêutica, que esse ano deve faturar mais de R$ 146 bilhões. Ou seja, é um mercado bem grande para quem quer investir, para quem pretende abrir uma empresa nesse meio, com certeza vai conseguir uma fatia. E a gente está conversando com o Tiago Colósio. Tiago, voltando um pouquinho do que a gente estava falando antes do intervalo, você falou muito sobre essa questão do conhecimento, que é a essência de tudo para qualquer coisa que você vai fazer. O estudo, principalmente, do seu cliente, de quem você vai atender. E um ponto que me chamou a atenção na nossa conversa anterior é justamente com relação aos diferentes públicos. No Brasil, você tem um público, nos Estados Unidos você tem outro, enfim, em outros países você tem outras pessoas. Outro perfil, outro tipo de população, outro biotipo. Tiago, qual que é o momento em que o investidor, a pessoa que já está ali nessa área empreendendo, ela pode começar a pensar em colocar seu produto fora do Brasil? Ou então, distribuir talvez o produto daquele Brasil para fora? Ou importar também? Sim. Eu acho que é super relevante nesse mercado você pensar na internacionalização. O mercado brasileiro é bem grande, mas eu acho que a gente tem um diferencial que poderia ser mais explorado fora do nosso país. Então, ainda é pouco explorado a produção local ou a exploração de alguns ativos que são específicos do Brasil. A gente ainda tem, no mercado farmacêutico, uma característica muito de trazer o que é de fora e o que a gente tem de bom dentro, a gente basicamente fornecer como matéria-prima. Então, a gente tem uma biodiversidade grande, muita coisa que ainda tem para evoluir em estudos para novas moléculas e assim por diante. Acho que aqui, uma empresa focada nesse grupo de atividade, ou seja, no desenvolvimento de novos fármacos, de novas moléculas, deve nascer já pensando na internacionalização. Isso, sem dúvida, é um ponto super importante. Agora, uma empresa atuando em algum mercado mais relacionado à commodity teria grande dificuldade em competir fora, até no próprio Brasil, frente ao que a gente tem hoje de produção de ativos farmacêuticos na China e na Índia. São, assim, a distância muito grande, os maiores produtores com condições comerciais quase que imbatíveis. Então, nesse sentido, uma empresa buscando no Brasil atuar no segmento mais relacionado aos commodities deveria estar pensando em importar. E aí, eu acho que ambas as duas empresas, para o cenário brasileiro, deveriam explorar as suas condições, a nossa condição como território brasileiro, para ter um diferencial, utilizado, seja de ativos exclusivos ou algo parecido, para poder gerar alguma diferenciação para exportar. Se você não gerar essa diferenciação e só vier para cá processar e for exportar o medicamento, eu acho que não vale a pena, seria o caso de você só importar e distribuir aqui. Agora, se você tem esse fator de diferenciação, que é muito comum em cosméticos, a gente já encontra algumas marcas no Brasil, saindo agora um pouco do mercado farmacêutico específico, que vai mais para cosméticos e que exploram a biodiversidade brasileira, esse é um grande diferencial para exportar. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Você comentou que a China e a Índia são os países que têm a maior produção, são os maiores produtores do mundo, né? Isso acaba fazendo com que o mundo seja refém desses países, em vários tipos de matéria prima. A gente teve a experiência agora, infeliz, recentemente, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que o mundo aí ficou também defasado de matéria-prima, o dólar subiu, risco de desabastecimento de vários tipos de produtos. Dentro disso, Tiago, dentro do seu entendimento desse universo que você vive farmacêutico, já que a gente tem dois países, que é a China e a Índia, que são ali os maiores produtores de matéria-prima, como empreendedor, puxando para esse lado, também não é interessante a gente, ao invés de só pensar em importar, começar também a pensar em produzir esse tipo de matéria-prima no nosso país, ou então de começar a criar meios para que não seja tão dependente de outros países, países, caso aconteça alguma coisa, como foi o caso entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente não fica ali refém disso, também não existe uma oportunidade de negócio aí nesse sentido? Não, sem dúvida, aqui os pontos a ponderar seriam mais os fatores ambientais, eu acho que um grande ponto a se resolver é como uma empresa no Brasil vai enriquecer ali e produzir, pegar um sal e transformar ele num medicamento, num ativo farmacêutico, e aí passa muito sobre a questão ambiental, de como a gente vai regular isso, enfim, já existe essa regulação e eu acho que isso acaba limitando um pouco o apetite no Brasil, sem contar também que é necessário, eu entendo esse ponto de parecer que a gente depende da China e da Índia só para o ativo, mas na prática a gente também dependeria do princípio anterior ao ativo, isso foi um movimento que aconteceu até como a Índia, a Índia exportava para a China os princípios que em seguida seriam transformados nos ativos farmacêuticos, e aí percebeu que esse movimento poderia ser feito internamente e começou, ao invés de exportar os sais para a China, começou também a competir com a China produzindo, isso foi um movimento que funcionou bem na Índia, porque eles já tinham essa, basicamente, a gente está falando de matéria-prima farmacêutica, mas ela existia uma matéria-prima antes para você chegar nessa matéria-prima farmacêutica, que é a composição, então a gente não tem hoje acesso a o sal que vem antes desse enriquecimento para a matéria-prima, então aqui acho que existe algum risco de mesmo a gente indo para esse movimento, Marcio, ter também a dependência de China e Índia a ter o sais, então realmente é um risco, mas é um risco hoje que basicamente é global, a maior parte dos países, se não todos, dependem muito do abastecimento de ativos da China e da Índia, mas a gente consegue sim fazendo, ter um movimento próprio local, principalmente nos extratos vegetais, então hoje a Europa se diferencia um pouco nisso, tem algumas empresas que extraem as essências vegetais e aí produzem esses ativos, que é basicamente você pegar de uma planta qual é o ativo e que você deveria isolar e você isolar ele, controlar a disponibilidade dele em concentração, para ele se transformar em algo terapêutico e a gente conseguiria fazer isso no Brasil com o que a gente tem disponível na Amazônia e toda a biodiversidade brasileira, mas é muito difícil a gente conseguir fazer um movimento, como a Índia fez, por exemplo, de ficar independente a nível dos ativos farmacêuticos, porque a gente também teria dependência do sais. É, então não é uma questão de boa vontade também, né? Não é uma questão só de interesse em fazer. Eu fiz esse questionamento porque você até colocou durante a nossa entrevista, de forma muito correta, o Brasil é um país que tem uma biodiversidade muito grande, é um país muito rico, principalmente para medicamentos naturais, né? A questão da manipulação, você que é fundador de uma grande empresa, você que é conhecedor dessa área, você sabe disso melhor do que a gente, que o Brasil tem muita matéria-prima para remédios naturais, que a nova tendência do mercado hoje também são produtos menos industriais, né? Menos agressivo. Então tem toda essa questão que é essa preocupação. Mas entrando nisso, Thiago, tem a questão da tecnologia também, né? Então quando a gente fala de crescimento também nessa área, de empreender nessa área também, além dessas questões todas de regulamentação, de conhecimento também de como é que funciona a matéria-prima, os produtos em si, também é importante investir em tecnologia, né? É, sem dúvida. Eu acho que o Brasil tem evoluído nisso. Isso é um exemplo claro de como a gente poderia importar algo de fora que seja utilizado a nosso benefício, né? Então trazer tecnologia que já funciona em outros lugares para explorar algo que é só nosso. Esse caminho, eu acho que é uma... Essa equação funciona muito melhor para a gente, né? E aí é importantíssimo. Como a gente vê no agronegócio, o agronegócio brasileiro fez esse movimento, né? Hoje tem a maior índice de produtividade, enfim, todo o cuidado ambiental também de reposição dos nutrientes, etc., que antes não tinha e que veio através desse uso de tecnologia. Então, acho que o mercado farmacêutico já vê esse movimento acontecendo, mas ainda pouco acontecendo aqui no Brasil para explorar o que a gente tem aqui de melhor, né? A gente vê muita indústria fazendo automação, muita pesquisa, né? A biotecnologia indo atrás de novas moléculas, mas aqui dentro do Brasil, acho que sem dúvida a gente teria um grande benefício em trazer tecnologia já existente em outros países para explorar o que a gente tem de melhor aqui. E aí ter uma gama gigante do que a gente poderia fazer, né? Mas, enfim, acho que temos que dar um primeiro passo nisso. mais ou menos o que já aconteceu com o setor de cosméticos aqui no Brasil, que seguiu um pouco esse caminho de explorar o que a gente tem de melhor e de descolar o nosso produto, né? De um produto comoditizado. É, investimento, estudo, entender como é que funciona, conhecer nosso mercado e por que não explorar cada vez mais o que a gente tem de melhor aqui no nosso país, que é justamente a biodiversidade nessa área farmacêutica. Tiago Colosio, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa entrevista especial. Pode ter certeza que a gente ajudou muita gente hoje a entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Você que é fundador da Manipulae e também um especialista nessa área, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço, Márcio, é um prazer. E para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. A entrevista especial fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, não tem problema. ou se quiser assistir de novo também, é só procurar a gente no YouTube. Agradeço a sua audiência e a gente se encontra aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!